Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai acompanhar uma experiência gastronômica a 50 metros de altura. É o Dinner in the Sky. Tem uma entrevista com a cantora e influenciadora digital Luísa Sonza, que fala sobre carreira e sua relação com as marcas. E tem ainda o lançamento do anuário do Clube de Criação e um bate-papo sobre as estratégias de marketing de clube social. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, às 7 da noite, na Record News. Tchau, tchau.